Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece danfo roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tem o medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando, choveu o caralho, choveu pra caralho aqui em Belforroxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belforroxo com água no joelho pra ir pra botar fogo e ser saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando, vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha, vai tudo pra casa do caralho, filho da puta. Eu não vou sair de Belforroxo pra ir pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva vai ser farinha pro senhor português, filho da puta. Vai tomar no cu. Eu não sou escrevo não, ô desgraçado. Eu não sou escrevo não, ô desgraçado. Eu não sou escrevo não, ô desgraçado.